Opa, peixe bonzinho Quem será, gente? Olha Tá correndo pra lá Olha, velho Olha, olha, olha Dá pra ver? Nossa, aqui pra baixo não Aqui pra baixo não Tô segurando ele aqui Peixe bom Peixe bom Vamos ver Vou jogar um pouquinho mais pra frente Ver o que que engata Aqui do Do portal Que é o portal da pesca Portal da pesca Boa Vamos ver se bate algo O problema é que se fisgar Eu vou acertar aqui em cima Deixa eu abaixar mais aqui A ponta da vara, né? Pra não Opa Ficou Ficou alguma coisa aqui Torcer pra não ser a Michole Acho que é o Roubalo, hein? É o Roubalo Agora é ele, gente Agora é o Roubalheiro Ficou Aê Ó o Roubalinho Vamos ver ele Vamos ver a cara dele E já vou soltar aqui do outro lado Pra não espantar o cardume Oi Valo, mergulhos Que surpresa o mar traz Que surpresas Que surpresa o mar prepara Pescaria no mar Pescaria no mar, gente Na água salgada É assim Você nunca sabe o que pode acontecer Pode enroscar numa tartaruga Pode enroscar numa pedra Numa toceira de linha Num roubalo bonito Num sargo Numa curvina Numa betara Infelizmente, às vezes, no peixe sapo Ou num bagre Aê Pegou Pegou Quem será, gente? Pegou um peixe aqui Pegou E é o Nossa, quanto tempo que eu não pegava esse peixinho Esqueci como ele era tão briguintinho Esse aqui, gente, é o Badejo Badejo mira Ó, gente Badejinho Deixa eu ver aqui na luz Se dá pra mostrar ele legal Vamos soltar ele aqui no Valor Mergulhos Valor Mergulhos, Badejo Saiu que nem um raio Ai, cara Vamos lá Vamos lá, gente Que agora é hora de pegar o peixe, hein Agora é hora de pegar o peixe O Michael jogou ali Eu joguei pra frente O Michael jogou na diagonal, né Mas a gente Se acerta aqui no trabalho da isca Tô vendo a linha dele aqui A não ser que Se eu pegar um peixe antes dele Aí eu peço pra ele recolher Se não Tô usando e gastando a varahapalaraqunia aqui E tem mais um peixinho, hein Eu tô achando que é um robalo, gente No outro vídeo eu parei pra abrir a frição E o robalo escapou, né Esse aqui eu não vou abrir a frição, não Vai vir do jeito que tá Acho que não é robalo, não O que que é? Você consegue ver daí, Michael? É robalo É robalo? É robaliro Olha ele aqui Eles estão aí, gente Comendo no fundo O jig head O camarão aqui Vermelhinho da Mar Hills Vou mostrar aqui o pevinho É bonito Aí, ó Um palminho de peva Brincadeirinha bacana Vala mergulhos E o camarãozinho aqui Que eu tô usando Cinco centímetros Camarão da Mar Hills Tá lá no kit de microiscas da Mar Hills, hein Recomendo aí Um kit super versátil Pra você fazer sua pescaria de iscas artificiais Ultralight Opa Enrosco Perdi Vamos torcer pra vir o líder junto Vamos ver o que que veio Se ficou só É, veio um pedacinho do líder ainda, gente Aí Aí é bom É só colocar outro jig head e pronto E aí Já baguncei aqui todo o meu kit Deixa eu escolher uma esquina aqui pra usar Vou escolher uma Lulizinha Nossa, afiado, hein Esse aqui deve ter uns 4 gramas, ó 4, 3 gramas Jig head Vamos lá, vou colocar aqui o grube no jig head Eu gosto de colocar Colocar com o rabo pra cima O grube Colocar o grube no jig head com o rabo pra cima Ó, essa montagem aqui Dá pra ver Aqui na luz Fiz aqui um Um clint notch mesmo Simplesinho aqui Sem snap e nada Porque pra esse tipo de situação aqui Vai bem Vamos ver Esse jig head aqui Ele tá mais leve do que aquele que eu tava usando, né Então ele é mais fácil de ir pro enrosco Uma vez que eu não vou tá sentindo Se tá indo pro chão ou não E a correnteza vai conseguir levar a linha com mais facilidade Pra o enrosco Às vezes é melhor um jig head mais pesado Que você sente ele bater no chão E você vai ter mais controle Nele, na correnteza Do que um jig head levinho Que a correnteza pode levar pro enrosco Mas um jig head mais leve Pode deixar a caída da isca mais natural e atraente para o peixe Vamos ver o grubezinho aqui Olha lá Tem alguém Torcer pra nos... Olha É bonito, gente Olha, Maico Caracas Na isquinha pequena Vamos suspender aqui e vamos ver se ele vem Peva de medida Peva de medida Vem pro seco Vem pro seco Vem pro seco Olha lá Peva de medida Oi Vala mergulhos compulsório Caiu e foi Vacilei Vacilei grandão Mas na isquinha da Mar Hills Aí no grubizinho pequenininho Peixe tão batendo que nem em rosco, gente Dá uma trancada assim Você acha que é em rosco Você dá uma confirmadinha O peixe Caraca, o barco vindo no meu peixe, velho E o peixe é bom O peixe é bom Olha Outro Outro robalhinho de medida aqui Maior que aquele, hein Deixa eu segurar aqui em cima da água Que se ele cair Ele cai na água Deixa eu ver se eu consigo agora Peguei no jig head Pega ali na boca Pega ali na boca E tá pego Tá pego Essa isquinha aqui da Mar Hills, tá? Campeã Grubi Mar Hills É, será que é medida mesmo, gente? Peva de medida é 30 centímetros, né? O robalo peva Esse aqui tem Tem 30 centímetros Tem Vamos soltar ele Soltar aqui do outro lado Tô todo preso aqui Vai aqui, hein Ah não, o Luiz tá pescando ali Não vou atrapalhar Pode? Pode? Soltar aqui Valo mergulhos Já foi embora Já azulou aqui toda a linha Deixa eu ver se eu preciso refazer o nó ou não Preciso Fiz uma forcinha aqui e arrebentou Ah, meu líder tá ficando curto De tanto refazer nó Brincadeira Aqui no enrosco lá estourou numa parte Vamos aproveitar que o barco saiu Olha lá Ficou Ficou Acho que é tudo naquele padrão, Maico Olha Dá pra ver ele aqui na água, gente Olha que bonito o robalo brigando bem Vamos subir ele Vamos subir ele É, esse aqui é menorzinho Olha ele Eles gostaram da isca do grube rosa da Mar Hills É a coloração aí que o Rogério desenvolveu Opa Vamos soltar ele pro lado de cá Valo mergulhos ali Essas iscas aqui da Mar Hills Quando você passa ela na luz Ela tem um refletivo nela Ela não é glow Glow é uma coisa, né? Glow tem luminescência própria É... Se você ativar com luz, né? O refletivo É dependendo da luz que pega nela Ela dá um... Dá uma brilhadinha, assim Então todas as iscas da Mar Hills Tem essa substância aí Que dá esse refletivo Dependendo da luz quando pega Não sei se tá aparecendo aí Dá uma ativada nela Fica bem bonito Gente Ah, mas esse é sapo Só de ver, ó Olha como faz na vara, ó Dá pra ver? Ele dá essas cabeçadas Mas ele tá brigando bem, esse sapo Gente, esse sapo aqui Tá muito grande, ó Uns 30 centímetros de sapo É sapo de medida Fala, Mercúrio Nossa, gente Olha o que o Luiz pegou Não acredito Será que tem conserto? Caraca, velho Essa era uma oferenda Ele achou uma oferenda Uma varinha de pesca É mesmo? Vou deixar aqui, então Cadê a varinha? Tá aí? Olha aí, gente A varinha Eita, nós Toda judiada Alô, Ivan Bonzinho aqui Bonzinho Olha Olha, Maico O que é aquilo? Roubá-lo mesmo? Mas tá estranho o jeito que ele tá pego Parece que tá preso numa linha A espada pegou ele, gente É um robalo e a espada mordeu ele Olha aí Olha isso Olha isso Sai a espada Meu, a espada pegou o robalo que eu peguei aqui Uma sacola, certeza? É uma espada, velho A espada mordeu o robalo A espada mordeu o robalo É uma espadona Será que dá pra enganchar ela no anzol aí? Mas a espada é grandona, velho Eu tava sentindo o robalo estranho A espada tá zoando ele Tenta pegar essa filha da mãe Michael fazendo uma operação aqui Soltou Soltou A espada soltou Nossa, velho Ela é grande, ó E olha como veio o robalo Nossa, gente Era bonito ainda Olha ali, olha Agora ela comeu metade E dá outra metade pra ela, né Ela teve a proeza de caçar O robalo tá vivo Meio robalo Era um robalo de medida Bonito Caramba A espada Era uma espada grande Pra atacar um robalo Eu sentindo o robalo pesado Falei Nossa, mas isso não é briga de robalo O robalinho A espada vai voltar e te pegar, tá? Ela vai completar o serviço Ralf Valavergulhos Putz Era um robalo bonito Ele tá aí A espada vai pegar ele de novo Meu, olha o que ela fez no robalo Imagina se tu vai pegar na mão Pega um nervo do dedo da mão Perde o movimento, meu Você tá louco Nossa, não dá nem tempo, gente E esse é grande, hein É peixe bom esse aqui É peixe bom A varinha A palaracni Vamos Eu vou trabalhar ele com calma Porque o líder é fino É peixe bom Olha isso Peixe bom Olha Ah, olha quem que é Tá virando lei, hein Tá virando lei E pegou meio estranho Deixa eu descer aqui Vê se eu consigo embarcar ele Será que é maior do que eu da outra vez, Maico? Acho que é a mesma coisa, né? Vamos ver se eu A briguinha dele é boa demais Vamos ver Botar aqui pra cima Aqui pelo líder Ixi, tá pesado Ainda tá forte Veio, veio Ah, esse é maior que aquele Bem maior do que o dos outros vídeos Bem maior Por isso que brigou mais também O Maxargo feliz aqui Nossa, mas ele tá judiado Esse aqui A isquinha da Marrios Pior que a isquinha tá Eu passei lá pela fita Pro lado de lá A vara tá pro outro lado Saiu Saiu aqui a isquinha Deixa eu passar aqui Pelo outro lado da fita Põe a vara aqui na fita, vai Vamos pra luz ver esse peixe O que que aconteceu com esse sargo? Ele tomou mordida Quando Em algum momento da vida dele Ele tomou uma mordida Ó, é bem maior que da outra vez É um ponto maior Ah, é só vir pescar com o boné Da Universo Fishing Gente Que Que saiam Umas coisas dessas Ó Vamos ver aqui Quantos palmos ele tem É um saraguinho aí De uns 35 centímetros Bonito, hein Bonito Será que Será que vira capa de vídeo? Não sei Mas vamos soltar ele ali pertinho d'água Esse aqui Já deu alegria Vala mergulhos Vai com Deus Limpando aqui nos meus uniformes de pesca Pescar aqui do CENAL Crime Scene Opa Peixe Bonzinho Quem será, gente? Olha Tá correndo Olha Velho Dá pra ver Nossa Aqui pra baixo não Aqui pra baixo não Tô segurando ele aqui Peixe bom Peixe bom Essa esquinha da Mar Hills Tá o terror Não, não, não Pra baixo não Deixa Deve tá bem fisgado, gente Por fora Porque até agora não arrebentou a linha Olha Que roubalão Olha Esse, vamos ver se Olha, dei sorte que pegou bem na pontinha da boca, viu? Ó, o Michael vai dar ajuda aqui Deixa eu trazer ele pra cá Mas ele tá Calma aí, roubalão Calma aí Ai, caraca Vamos ver se ele Eu tô botando a cara dele pra fora da água Ele fica sem ar, né? Vamos ver se ele Oi Não precisa não Ele já vai tirar Já cansou aqui Aí, Michael Embarcou o bicho Olha, velho O que que é isso? Que roubalaço Obrigado, Michael Peraí, peraí Não solta não Que eu tô com a mão Ainda tô com a mão Fraca aqui Deixa eu soltar um pouco mais de linha Aí, agora pode Obrigado, Michael Olha que pevão, gente Olha o tamanho do peva Esse peixe merece viver Pela alegria dada Olha isso Fazer uma fotão com ele aqui Gente, olha esse roubalão aqui Olha Pevão aqui Deve dar uns 50 centímetros Grandão mesmo Obrigado, Michael Aí, pela ajuda Mas esse peixe aqui, gente Uma matriz Não é dos maiores pevas Peva fica bem maior ainda, né? Ele não cresce tanto quanto um flecha Vamos fazer um vala-mergulhos dele aqui, hein? Pevão Pevão lindo, lindo, lindo Vala-mergulhos, hein? Tá gravando? Tá gravando Tá gravando Vala-mergulhos Foi agora na minha boca Olha aí Ah, não Ele vai virar? Não Ele vai embora Vai virar ou vai embora? Vai embora Ele vai embora Ele vai embora Tá ficando forte Tá ficando forte Tá ficando forte e vai embora Vai, Pevão Aê Afundou Foi embora Vamos ver daqui Foi embora Foi embora Estava aqui pra fazer uma fotinha Saiu o peixinho aí no A cobaixa softbait O vermelhinho Ariocó O vermelhinho Henrique Boa, Maico Bola-mergulhos Bola-mergulhos, hein? Aê Véio, mas não precisa usar snap Perdi um no enrosco Lá eu falei Ah, não vou ficar perdendo snap em rosco, velho Olha lá Agora é Michole Vem tudo tremendo A Michole Vem tipo o Rio e quem, tá ligado? Naquele golpe do helicóptero Com aqueles fatos Street Fighter Vala-mergulhos Ei, Maico É? Tá cabeceando? Nada, velho O sapo não pula Olha aí Bonito Mostra aí o que Cobáixa e softbait É capaz de fazer Deixa eu botar A mão aqui Pra dar contraste melhor Manda o valo-mergulhos E mostra a esquina de novo Vamos ver Espera aí Camarãozinho que o Michael faz aí, gente Quem quiser achar ele Procura lá no Instacobashi.soft.bait Segue nos Instagram Boa A Maria voltou a correr, gente Agora vai pegar mais peixe Vamos lá Tem que ter fé na pescaria Opa Quem é? Quem é? É meu, pô O Michael viu um peixe aí na água O peixe, o peixe É o peixe aqui, pô Olha aí A marezinha começou a correr Eles voltaram Mesmo com o grube desrabado Olha lá O balinho bonitinho, hein Olha lá, mergulhos Gente Destruída a isca Eu vou trocar Já que eles gostaram de grube Deixa eu botar o outro grube aqui De 4 centímetros também Da Marrius Mas é outra cor Esse aqui é um Vermelho Red Menstruation Não precisa jogar muito longe não Aqui pertinho Só deixar a isca ir pro fundo Tá passando um esgotinho na água aí Que dá pra sentir até o cheiro Bateu Tá batendo O balinho tá na área Dá aquela travadinha de roubá-lo assim, sabe? Maré correndinho É a hora Do peixe bater Quem é que vem? Nossa Isso aqui é Olha o outro Segundo de hoje, hein Eles tão chegando Fazia tempo que eu não pegava esse peixe Eu já peguei dois Badejinho mira Que consigam crescer, né? Que eles consigam crescer E aqui, olha O equipamento que eu usei nessa pescaria Basicamente Vara Rapala Aracnid Edição Universo Fishing E pra quem quiser adquirir Essa vara Ou qualquer produto da loja Tem o cupom DOG5 Você pode ter até 10% de desconto Nas suas compras Na loja Universo Fishing Aqui Utilizei Esquinhas da Mar Hills Aquela que pegou um monte de peixe E arrebentou, né? Mas era igualzinha essa aqui Essa aqui Esquinha Camarão Tem no kit de microiscas Da Mar Hills Tem lá no Mercado Livre Que tem comigo também Pra quem for da região Dá uma olhada na descrição do vídeo Pra ver como é que funciona Tem também o Camarão Plug Não usei nessa pescaria, né? Porque hoje foi a pescaria de fundo Mas tô representando Se você é lojista Quiser adquirir aí Camarão Plug Pra vender pra galera Se você for consumidor final Também eu consigo vender A preço de loja, beleza? Valeu, Michael Valeu, Luiz Valeu Aê Inscreva-se Ative o sininho Pra não perder nenhuma Uma historinha do canal Deixe o seu joinha Por favor, né? Se você gostou do vídeo, é claro Pra o YouTube começar A recomendar mais e mais o canal Vocês não estão deixando o joinha, gente Vocês não estão gostando dos vídeos Pode falar a verdade Fala aí nos comentários Deixe seu comentário O que você achou do vídeo Qualquer outra coisa E também Compartilha com quem você acha Que pode gostar Muito obrigado por assistir E até sexta-feira que vem Às 19 horas Falou Falou E até sexta-feira que vem E aí E aí E aí Obrigado.